Os muitos e justos tributos, homenagens e cerimónias evocativas de Isabel II têm sido uma boa ocasião para recordar o espírito de serviço, dignidade e inteligência com que durante 70 anos a rainha manteve não só funções de chefe de Estado, como assumiu com humildade, seriedade e honra o peso de representação dos povos do Reino Unido e da sua história. Tornou-se um símbolo, um elo de continuidade e um referencial de exigência na modernização das respectivas nações. Quem se atreva a comparar a sorte dos britânicos com a realidade da hierarquia política em Portugal não pode deixar de sentir tristeza pelo imenso abismo moral de grávitas e até de bom gosto existente entre Isabel II e a generalidade dos matarruanos que têm ocupado os mais altos cargos no nosso país. Em 2022 é repulsivo o contraste com um presidente da República que se notabilizou por trocar de cuecas em direto na televisão. O constante comportamento de criancinha mimada e traquinas de Marcelo, sempre ansioso de ser amado por todos, opõe-se de forma marcante à forma natural e genuína com que o povo britânico admirava e se sentia próximo da sua reservada e contida monarca. A forma mal arranjada, sobranceira e quase buçal das intervenções públicas de António Costa, a altivez e insinuações maliciosas de Augusto Santos Silva, são também uma colossal diferença para a educação, serenidade e galhardia de qualquer comentário de Isabel II. Apesar da sua incontinência verbal e da sua condição de picareta falante da República, Marcelo Rebelo de Sousa nunca disse algo de substancial, rigoroso, nem sequer acertado. Ao invés disso, a moderação, cautela e até o silêncio da rainha sempre foram fundamentais e sábios. Os portugueses parecem contentes com o estilo histriónico, frívolo e vácuo dos nossos políticos. O luto silencioso a que assistimos no Reino Unido por estes dias está reservado apenas a povos que se dão ao respeito.